O que é isso? 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 Tem aquela isca pronta para o lambari lá em casa… O que é isso? O problema é deixar aquilo lá… a minhoca ele já rouba tudo… E aí, família, não deixem de deixar o like de vocês aí Para ajudar o canal, para poder melhorar cada dia mais Estamos envolvendo aí, com a graça de Deus Mas damos do like de vocês aí Deixem nos comentários também, alguma coisa de pesca Para ensinar a gente a pescar melhor Para falar a verdade, tem peixe no rio Eu só não sei porque a gente não consegue pegar Quando pega, por incrível que pareça É de noite, daí não consegue filmar Mas se Deus quiser, ainda vamos pegar uns peixes bonitos ainda Eu estou botando fé nessa massinha Eu prestei bastante atenção lá no canal Do Pesca e Proza, para poder fazer essa massinha Detalhe por detalhe Foi vindo pescando as carpas, as tilápias Amanhã é cerca de nós vamos descer lá para baixo e dar uma tentada na extraíra E aí E aí E aí Eu vou brincar com o zumbari também Deixei minha zara aí Vou brincar com o zumbari assim Passa o tempo Vou deixar a zara armada aí Com um papete grande Na hora que puxar eu venho correndo Vou deixar a zara armada aí 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 Já foi a zara armada aí Já foi 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 aí Amém. 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 Amém.